Me dá uma mão, vai Tá, vai nessa Tá Valeu O que cê falou pra Dina? Que a gente espera encontrar o Tommy no aquário Eu não falei que você sabia Se é isso que... Não era Esse aquário é base de lobo? Acho que não A Nora falou que a Abby se esconde lá Ela te contou porque fizeram aquilo? Contou Ah O Joel se desentendeu com os vagalumes Ex-vagalumes agora Se desentendeu como? Ele era contrabandista O desentendimento foi pela mercadoria Deu mó treta, morreu gente Acho que queriam dar o troco Pois Mudou alguma coisa pra você? Nada Eu preciso confirmar um negócio Depois que acharmos o Tommy Podemos voltar pra casa? Podemos Só vai acabar deixando parte daqueles hotéis vivos A Dina tem que voltar pra Jackson Tá Perfeito Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Eu vi uma luz por aqui Enterrada? É É Você não tem medo deles irem atrás da gente em Jackson? Como assim? Poxa, a gente tá matando um monte deles Na cidade deles Por causa do que eles fizeram O pessoal da Abby não foi pra Jackson por causa de uma coisa que o Joel fez? Aqui não é Jackson E o Joel e o Tommy ajudaram a Abby quando ela foi atacada Esse povo quer matar todo mundo que vê pela frente Não atiraram em você assim que te viram? É Verdade Há quanto tempo a Dina tá passando mal? Alguns dias Quando chegamos aqui ela detonou um bando de lobos Foi uma coisa impressionante Imagina Vexir com ela é fria differentiate Ok Eu entendi Ah uns Um 상 Um Um Obrigado. 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 Por aqui. Preciso te perguntar. Por que ela não me contou da gravidez? Olha, ela com certeza vai te contar quando... Quem te contou isso? É pouco possível. A gente vem pra essa área e espera o resto do pessoal. Então, vai com tudo pra cima. Mais da última vez? Não vai ser vindo da última vez. Tá todo mundo dentro. Ae, confiante. A gente nem tem escolha, cara. Pensa no que vai ser se a gente conseguir. Ei! Vocês todos! Acaba com isso! Gacy! Derek! Fica! Fica merda! Ah! Eles! Fica merda! Fica merda! Fica merda! Fica merda! Fica merda! Fica merda! Fic ну! Se você for... ...por 1 pra grama! Não! Esses lobos, tudo cabeça quente. Eles estão em guerra com uma seita zoada. Os tais de serafins, serafitas ou alguma coisa do tipo. Eu só ouvi falar nos cicatrizes. Você topou com algum? Não. Sorte sua. 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 Sorte sua.